Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom vídeo de hoje, iremos falar sobre um empresário que vem ajudando o Cruzeiro, que até o momento já facilitou as contratações de Filipão e de Rafael Sobbs. E será que ele pode vir ajudar a Raposa futuramente? A possibilidade de Ramírez se escindir com o Palmeiras. E se isso fosse viável, será que ele poderia reforçar o Cruzeiro, além da rescisão de contrato com Roberson e Matheus Índio? E também o futuro definido de Zé Eduardo, onde ele está bem próximo de deixar a toca da Raposa novamente. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre Roberson e Matheus Índio, onde na tarde dessa última sexta-feira, foi informado pelo site Supersport que o Cruzeiro chegou ao acordo de rescisão com os dois jogadores. E bom, Roberson, que chegou na toca da Raposa lá em março e claramente não tinha capacidade técnica para estar aqui no Cruzeiro. Atacante de 31 anos, que apesar de ser experiente pelo Cruzeiro, não foi muito bem e até mesmo faltou aproveitar as boas chances que ele teve, principalmente no início do Campeonato Mineiro. E no total, foram 13 jogos, um gol marcado, além de uma assistência. Inclusive, seu gol foi contra a patrocinense na vitória por 3x0. E nesse setor de atacante, que o Cruzeiro já anunciou recentemente, William Potker, Rafael Sobbs e ainda mais agora com o Sassá e Marcelo Moreno, claramente o atacante não tinha mais oportunidades aqui na toca da Raposa. E o último jogo dele foi diante o Cuiabá na derrota por 1x0, onde ele que inclusive cabeceou para trás e gerou aquele contra-ataque que resultou no gol do time mandante. Mas enfim. E o outro jogador, que é o Matheus Índio, esse aqui está treinando na toca da Raposa há um pouco mais de um mês e não tinha sido registrado pelo Cruzeiro por conta daquela punição da FIFA e tudo mais. E bom, o Cruzeiro que nem anunciou ele de forma oficial, justamente porque ainda tinha uma certa indefinição sobre o futuro do jogador. Ele que foi assim um pedido do técnico Ney Franco, onde o Cruzeiro foi buscar ele lá no Boa Vista de Portugal e claramente ele também não tinha condições nenhuma de bichar a camisa do Cruzeiro. Já que, apesar de ser um jogador tecnicamente novo, possuindo seus 24 anos de idade, só marcou 5 gols em sua carreira. 4 em 2017 pelo Estoril Praia de Portugal e 1 também pelo Boa Vista lá em 2018. Ou seja, tinha quase 2 anos que ele não balançava as redes. E claramente, isso pegou muito contra a torcida do Cruzeiro, que queria ver jogadores, principalmente nesse setor ofensivo, que tinha sim um histórico de ser goleador ou algo do tipo. E com essas duas decisões, que será muito bom para o Cruzeiro para aliviar um pouco a folha salarial. Principalmente agora, com a chegada de Rafael Sobbs e William Potker, que sem dúvidas, apesar de estarem ganhando no teto, e William Potker, que inclusive o Internacional está pagando seus salários, a folha salarial da Raposa já está na casa dos 5 milhões nessa Série B. Ou seja, 1 milhão a mais do que o esperado inicialmente. E acho que as contratações não devem parar por aqui. E vocês, acham que o Cruzeiro fez certo em rescindir com esses dois jogadores? E também tem algum outro atleta nesse elenco que a Raposa também deveria fazer o mesmo? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Temos que falar também sobre Jorge Machado. Esse que não é muito comentado aqui pelo Cruzeiro, algo do tipo, mas foi fundamental para a contratação de duas peças para esse elenco do Cruzeiro. Ele que é responsável por gerenciar a carreira do técnico Filipão e também do atacante Rafael Sobbs. E bom, foi informado por Carlos Brunolo e também o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que o empresário Jorge foi muito importante para convencer assim o Filipão a aceitar comandar o Cruzeiro. Que sem dúvidas, apesar do clube ser gigante e ter uma história muito boa e também passar bastante credibilidade, quando o Filipão recebeu essa proposta, o Cruzeiro estava em 18º na Série B. Ou seja, foi uma missão bastante complicada. E ele, que foi responsável também pela contratação do atacante Rafael Sobbs, que ligou ambas as partes, já que ele também gerencia a carreira do atacante de 35 anos de idade. E bom, isso que foi importante para o Cruzeiro, principalmente porque ele comanda e gerencia diversas carreiras de jogadores no futebol brasileiro. E claramente não temos acesso a todos eles, pois muitos jogadores não divulgam assim quem são seus empresários e tudo mais, mas seria importante principalmente porque ele tem ligações para trazer futuros jogadores para o técnico Filipão. Além do mais, ele foi muito importante para a redução salarial, tanto do técnico Filipão, quanto para Rafael Sobbs. Inclusive, o atacante já foi assim apresentado na Toca da Raposa na manhã desse sábado e já deve estrear com a camisa celeste no próximo jogo, diante o Figueirense, que será no dia 20, numa sexta-feira. Outro assunto importante é o de Zé Eduardo, atacante que retornou à Toca da Raposa há quase dois meses, a um pedido assim do técnico Ney Frank e tudo mais, e até o momento só atuou uma vez com a camisa estrelada. Que foi naqueles 20 minutos finais no duelo contra o Oeste, onde ele também não teve muito destaque. E bom, os torcedores cruzeirenses e também eu, acho que ele deveria ter bem mais oportunidades aqui pela Toca da Raposa, mas infelizmente não é isso que iremos ver nessa temporada de 2020. Onde, de acordo com o site O Tempo, o atacante está muito próximo de acertar a sua volta para o América do Rio Grande do Norte. E bom, essa é uma negociação que foi horrível para o Cruzeiro, porque Ney Frank pediu a volta do atacante, que inclusive estava indo muito bem nessa temporada, e lá pelo América tinha marcado cinco gols em apenas quatro jogos. Ou seja, o time lá do Nordeste não quis aceitar ceder o jogador de graça, e ficou com 15% dos direitos econômicos de Zé Eduardo. Fica vendo. E ainda, nessa volta, o Cruzeiro não terá que pagar direitos autorais e tudo mais, mas sem dúvidas, fez com que o jogador perdesse uma certa sequência por lá. Claramente, poderia estar bem mais valorizado do que agora, e até mesmo pensar em uma futura venda, já que claramente não pretende contar com o atacante. E Zé Eduardo, que inclusive, postou algumas frases meio que filosóficas lá no seu Twitter, meio que assim, questionando, porque ele não tem muitas oportunidades aqui pelo Cruzeiro. E acho certo a Raposa continuar emprestando o atacante, que é bastante novo, possuindo seus 21 anos de idade, mas, ao menos na minha opinião, ele que deveria ser o titular do Cruzeiro, ao menos uns dois jogos, para saber se ele realmente tem potencial, ou se é melhor continuar emprestando, caso ele não esteja preparado. Porque Marcelo Moreno, Sassá, apesar de fazer um gol ou outro, o Boliviano, por exemplo, não acho que ele está em sua melhor fase, e que deveria ser o titular inquestionável da Raposa. E vocês, acham certo que os eram emprestados a Zé Eduardo? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o volante Ramírez. Ele, que foi fragado em uma balada em São Paulo nessa última sexta-feira, e o Palmeiras, inclusive, puniu o jogador, que deverá ficar afastado da equipe profissional. E, bom, até mesmo a organizada do Palmeiras vem pedindo a rescisão de contrato do volante. Ele, que possui seus 33 anos de idade, e chegou no Palmeiras na temporada passada, e foi um total desastre. E apesar desse ano já ter jogado em 33 jogos, e, inclusive, marcou um gol, vem jogando muito mal, e só é titular nesse setor, porque o Palmeiras não tem muitas opções para primeiro volante. E, bom, ele que já atuou aqui pelo Cruzeiro, entre os anos de 2008 a 2010, e, claramente, tem um certo reconhecimento da torcida celeste. Apesar de ter uma confusão ali na final da Libertadores de 2009 e tudo mais, mas, sem dúvida, seria interessante a sua volta para o Cruzeiro. E não é à toa que o seu pedido de contratação foi pelo técnico Filipão, quando ele ainda comandava a equipe paulista. Ou seja, existe, assim, uma certa possibilidade dessa ligação entre o treinador e o volante, além disso, ele também que foi quase revelado aqui pelo Cruzeiro, surgindo grande parte do seu bom futebol por aqui, ou seja, poderia, assim, voltar para casa. Mas o grande problema é o seu salário, que atualmente é próximo dos R$ 800 mil. Ou seja, não tem nem cogitação nenhuma da sua contratação, somente caso algum empresário como Pedro Lourença e tudo mais pague ao menos uns R$ 400 mil a R$ 500 mil para o jogador vestir a camisa estrelada novamente. E por conta dele já possuir seus 33 anos de idade, acho bastante complicado algum investidor querer bancar, assim, o salário do volante. Que, sem dúvidas, chegaria aqui para o Cruzeiro para ser o titular absoluto, principalmente nesse setor de volante, que não temos excelentes opções. E até mesmo o Ramon, que está ajudando muito bem, que foi improvisado como volante nos últimos cinco jogos pelo técnico Filipão. Ramírez, que jogou aqui pelo Cruzeiro em mais de três temporadas e marcou, inclusive, 23 gols com a camisa estrelada e logo lá no ano de 2009 se transferiu para o Benfica de Portugal. E apesar de ter jogado lá somente meia temporada, chamou muito o destaque do Chelsea da Inglaterra. E ficou lá durante as próximas seis temporadas até sair em 2015 para jogar no futebol chinês. E, bom, lá pelo clube inglês, inclusive, ele ganhou uma Champions League e uma Eurocopa e, claramente, era o titular absoluto até mesmo do técnico Filipão na Copa de 2014. E nesse último ano de 2019, ele retornou, sim, ao futebol brasileiro, indo para o Palmeiras, mas, claramente, caiu muito o seu futebol e não vem jogando nada do que os torcedores palmeirenses esperavam para essa temporada de 2020. E vocês, acham que Ramires poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro ou acham que não compensaria, de forma alguma, pagar um salário bem acima da média para contar com um jogador que, além do mais, joga no setor defensivo? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ah, e também aproveite para seguir meu perfil pessoal no Instagram e também nossa página no Cruzeiro News. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui e até mais! e até mais! E aí E aí